O Senhor que chegou, tu és o Deus que conhece cada homem que se levanta nesta hora Cada homem e cada mulher que estão orando agora E são clamando na tua presença Ah, Jesus, que amém! 302, vamos cantar em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia, glória a Deus Bendito seja em nome do Senhor Jesus Bom, que você tem a paz de Deus Neste final de tarde, aleluia, paz e paz Onde a vida, ainda, para todos, sempre Os centros e doze, nós vamos cantar Todos juntos, em nome de Jesus Glória a Deus Igual a Deus Os castos e doze, nós vamos cantar E a vida, ainda, para todos, sempre A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL